Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 Nesse vídeo rápido nós vamos tentar explicar como são feitas as configurações de Lobby Crossplay E também da plataforma aqui pelo Clube de Pilotos A primeira coisa que você precisa fazer é vir em opções Estou aqui na plataforma da X5, controle do Xbox E aqui em configurações, você vai aqui na opção Crossplay da direita e ativa essas notificações Quando se o Lobby Crossplay estiver ativado Isso vai acontecer em Grids Crossplay e Grids Elite do Clube de Pilotos Depois, o que você faz para fazer entrar no Lobby desse Basicamente é entrar em partida social Procurar E aqui você vai ter o botão ali do lado direito, superior Chamado Filtrar Cada comando aí, acho que no PC é o Tab, no teclado No PS4 acredito que deve ser o botão Option E no Xbox, aquelas três linhas ali do seu controle E você filtra pela América do Sul E aqui vocês vão ver um dos hosts meus usados para abrir Lobby São eles Zaka09 do Xbox Zaka Dicas da V da Playstation E Dicas F1 da Steam Dessa modo, você vem aqui e clicar E entra na seção do Lobby Que vai estar aberta para Grids Crossplay E para Grids Elite Onde vai ser permitido substituir multiplataforma No Crossplay, qualquer piloto poderá substituir E eles vão acontecer, por enquanto, nessa temporada Número 21, aos sábados e domingo Esse é um ponto A outra é Como faz para você entrar como amigo Normalmente como amigo na Steam Anota aí Você vai no meu perfil Lá Dicas F1 Já é meu amigo Vai clicar com o botão direito em cima dele Lá na parte de amigos Vai ter a opção de juntar-se a partida No Xbox, você vai abrir lá Xbox Live Vai no meu perfil E vai também jogar comigo lá Entrar na partida No Playstation Vai no meu perfil A mesma coisa Vai ter a opção lá entrar Mostrando o status do meu perfil Qual jogo eu estou jogando Dessa maneira, você entra Quando o Lobby está configurado Para amigos Que é isso que eu vou explicar Agora para vocês Quando vocês quiserem criar um modo treino Do clube A primeira coisa que você tem que fazer É, coloca para amigos Que aí só pilotos da sua plataforma Vão poder entrar Não são pilotos da amigos Dentro do jogo Pela replay Jogo dentro da sua plataforma Aquele cara que você adiciona Pela Xbox Live Pela Playstation Network Ou pela Steam Você vai ter que configurar O Lobby de modo Primeiro que as pessoas Usem ali as configurações do clube Vou colocar aqui Vou carregar Tome muito cuidado Quando você aperta um botão Olha embaixo As instruções Sobre o que é carregar E qual é salvar Para você não correr o risco De substituir No Lobby que você salva Sempre que você fizer Uma configuração de Lobby Salva para que você possa Futuramente carregar Em outro dia Carregadas as configurações De assistências Aqui do clube Para o treino Você vai deixar sempre assim Amigos Aberto Eu já vou explicar Qual o momento Que você vai deixar E depois no regulamento Você tem essas informações De assistências liberadas Olhe sempre no canto Direito superior Se está no modo especialista Se estiver no casual Muitas dessas opções Vão estar ocultas E aí você não vai poder Acioná-las Porque vai estar no modo casual Sempre anotando Todas essas configurações Do GP Curto e longo Aqui a previsão É aproximada E recarregue E confira novamente Porque às vezes O jogo não ativa Algumas opções Principalmente Quando se trata Da frequência de dano O ghost E também Anteriormente Que eu falei Da previsão aproximada Feitas essas configurações Aqui do clube Você pode salvar E deixar Para carregar Uma outra oportunidade Aí do clube Aqui se salva E está ok Depois Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão criar Uma configuração Falsa Uma configuração Para que quando você Deixar aberto O lobby aqui Para que qualquer pessoa Entre Que esteja ativado O modo crossplay Ou seja Ela fique muito difícil Da pessoa olhar o perfil E falar Isso aqui não é meu jogo Vocês podem por exemplo Deixar salvo aqui Como realista Vocês podem colocar Tudo desligado Todas as assistências ligadas Aqui de modo que a pessoa Olha ali Ah esse vai ser um lobby Sem assistência Então eu não vou entrar Então toda vez que tiver um intruso Ele vai olhar as configurações E provavelmente ele vai ficar Vai ter uns teimosos Mas que não são do clube E aí você simplesmente Pega e clica ele do lobby Ali muito menos pessoas Põe aqui Qualy completo Um treino livre Um realista Autêntico Sprint de corrida De modo que as pessoas Não entrem no lobby Você pode pôr o clima da chuva Pode pôr o clima aqui Totalmente muita chuva Pode colocar Aqui eu acho que não recomendo Mexer muito Mas pode colocar IA 110 Coloca IA 110 aqui E aí o que você faz Você deixa essas configurações O mais difícil possível E salva aqui Vai lá no comando de configurações E salva De modo que o crossfake Por que? Ninguém vai entrar O cara vai olhar ali Longo, 60 minutos Chuva o tempo todo O cara não vai entrar Aquele lobby ali Provavelmente ele não vai entrar Isso vai facilitar Para que as pessoas não entrem Depois Quando você estiver perto De todo mundo Está dentro do lobby Aí você vai lá E carrega as configurações E revisa Carrega as configurações Aqui e revisa Lá as opções Que estão certinhas Configuradas de acordo Com o clube E se você tem um lobby Que não está completo Olha pessoal Ficaram 18 pilotos Então vocês tem que entender Sempre que vai ter 18 pessoas Mais um Que é o narrador Se caso não tenha narrador Vai ter transmissão 18 pilotos E você limitando Essa opção Que a gente vai fazer No clube Quando tiver o lobby Tudo pronto Os pilotos da plataforma Já entraram Os pilotos das outras Plataformas entraram também Que você já deixou aberta Você limita aqui O número de participantes E deixa aberta Para que sempre que alguém cair Vai tentar voltar Daquela mesma maneira Que eu iniciei no vídeo Mandando procurar Pela América do Sul E aí você consegue voltar Para o lobby Que você pertencia É bem simples Entendo Quando tivermos lobby Crossplay Ou Elite No clube A opção No finalzinho Da hora que a gente Vai começar a transmissão Ela vai ficar aberta Caso alguém caia Ela consiga voltar Quando for um lobby Da plataforma específica Só tem piloto Xbox Só tem piloto Playstation Só tem piloto Steam Nesse caso O lobby já vai estar Configurado para amigos De modo que A maneira como você volta É entrando na sua plataforma Procurando meu perfil E entrar na partida Então que fique bem claro Para todo mundo aí Que essas informações Também estão no regulamento E imagem também Sobre como você pode Configurar o lobby Treino do clube E sempre é importante Esse é o momento Mais importante Limitar o número De participantes E deixar aberto no final De modo que as pessoas Que são de outras plataformas Elas possam entrar novamente Se você deixar Para amigos Esqueça Só os pilotos da sua plataforma É que vão poder entrar de novo Os da outra plataforma Não vão poder entrar Isso eu estou falando Uma hipótese de lobby Treino E a gente vai fazer isso Como eu já falei inicialmente E no meio do vídeo Para os lobbies Crossplay E os elites Os demais ainda São pilotos que estão começando No clube Estão tendo a oportunidade De começar a jogar Vão entender essa dinâmica De como buscar A partida Crossplay Tá? De resto Você pode verificar Sempre que Quem é a pessoa O host Marca o host E também Você pode combinar Com uma pessoa Que entre primeiro Para que talvez O host seja transferido Para ela Caso você caia Tá? Espero que tenha aproveitado Essas dicas aí Que sejam muito importantes Que o pessoal colabore muito Porque o crossplay É uma realidade Tem tendência De a gente cada vez mais Ter lobes crossplay E a gente não está limitado Mais a plataforma Se não der certo A gente vai retroceder E vai ficar cada um Ali na sua plataforma Pessoal Valeu Obrigado E se entendeu o clube Deixa o like E comenta ali Se ficou bem compreendido Também que é muito importante Para a gente sanar dúvidas